Boa tarde, senhor. Avenida das Lomas e Caio Terceira, por favor. As bordas de mi palomita. Graças. Oiga, eu também fui actor. Em la escola. Que interessante. Olha os duros, palomita. Se quiser, vamos uma dessas ruas que chamam plástico. E vai ver, tuco de actor que tem no volante. Mas senhor, se passou. Lo lamento, mas tenho algo que dizer. Quando nosso destino deu a volta, mudaram muitas coisas entre nós. É tão triste. Mas agora, este viaje terá muito mais valor para ti. Você é um ator de verdade. Por menos, eu te crei. Háblen serio, palomita. Que é uma faculdade. Essa é a Ana Apple. Essa carreira, com volta e tudo, só vai custar 15 dolarizos. Que? Somos iguales a ti. Que bom que nos veas assim. RTS. Como tu.